Ele começou a fazer a putaria toda, falando que todo mundo é corrupto, tá começando a querer ser corrupto, daí ele agora ficou maligrença do partido que ele só falou. Assim, se eu estivesse lá, eu não quero desesperar meus colegas, meus amigos, mas se eu estivesse lá, eu também assinaria, e foi por isso que eu não fui. E a partir do momento que a lista de lá cresce, e os jovens do lado de cá não aparecem, mais bombados nós já fizemos. É a minha manifestação. Então, vamos lá. Eles me ligaram, me ligaram, passou o telefone, o presidente pediu... Eu falei não assinaria, eu falei não assinaria, eu sou homem de uma só palavra. Eu também. Não assinaria. Falei dessa maneira. Nossa, eu não fui por isso. Entendeu? Ele disse que ele... Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Tem a linha do Franciscini ali? Ok? Nós vamos expulsar, o presidente vai acreditar nisso, e aqueles que quiserem, nós vamos expulsando um por um do partido. Felipe, eu estou com você, ok? A situação é essa. Vamos expulsar um por um. Não é isso, a gente está passando. A gente foi tratado que nem caixão desde o primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. A única coisa que a gente foi na do quadro e nem da... Para de ir. Deixa a gente valer a nossa liderança para ele e achar que está tudo bem. Então, porra, o que eles estão apreciendo? A gente só liga na hora que ele precisa, em favor, para fuder com alguém. A gente vai falar uma coisa. E tem para a comissão. Eu sou a menina aqui, tem para a comissão. Não, 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 presta atenção, presta atenção. Preste atenção. Preste atenção. Exatamente. Eu não fui por isso, porque eu sabia que seria assim. Eu e o Trutz. O que ele já estava na conta dele? É, eu já estava na conta. Então, o que vem agora é muito de novo. Eu falei, chame o Valdir para conversar. O Daniel viu, pô. O que eu quero falar para ele, quando ele me ligou? Ostras, gênero, meu. O pior é que está... O presidente vai gravar. O presidente vai gravar. Ele vai gravar? O presidente vai gravar. Ele vai gravar? Ele vai gravar várias vezes. Já está aqui a transformação? Eu tenho essa gravação, cara. Como é que... Eu incluo ele. Eu posso, eu posso. Eu já tenho essa gravação. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. O presidente não é que... O que ele fazia essas interlocuções, está gravada. A conversa dele é bom demais. Está gravada. Está gravada. E aí, eu vou dizer o seguinte, Luiz. Eu vou incluir o presidente. Aí, eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu incluo o presidente. Como é que o presidente se presta a papel desse? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel, esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades. Não sobra o nome desse vagabundo. Não, não, não. Não, não. Eu tenho que chamar o presidente agora. Cara, olha... Eu vou começar a conversa agora. O senhor foi em caldo demais. Em janeiro eu saio. Em janeiro eu saio. Não, eu sou assim. Não, isso já foi combinado. Em janeiro eu saio. Rapaz, eu fui para ver o meu colega. Ele... Aí nós escolhemos o nome do livro. É dignidade do cara. Eu... Em janeiro eu saio. Agora, se ele se sentir por isso, eu vou impedir. Calma, calma, calma aqui. Marcelo, Marcelo, o que aconteceu? Fui lá 10 horas da manhã para resolver o assunto mesmo. Escuta aí. Desculpa aí. Eu fui lá para resolver o assunto mesmo. Chegou lá o ministro... Falei para você lá e tudo. Escuta. Irmão, você nem... Eu prefiro viver no mundo cor-de-rosa. Desculpa, desculpa. Como foi falado. Irmão, olha só. A cabeça não tem alguém que exaltina aí, exaltina. Irmão, eu estive lá para resolver o assunto meu. Assupo meu. Aí de repente, o major... O general estava na crise. Eu senti a situação dele. Ele ligou para o Valdir na minha frente. E o Valdir foi... Pô, filho. Segurou a onda, falou sobre você. Não, acho que você é... Não, acho que você é... Não, não é? Falou, segura a onda. Aí o major Ramos disse. O Bob tem que sair de hoje. O general Ramos falou que quando eu cheguei lá, fui... Fui eu e a Carla. Fui eu chegar e fui falar que ele falou que você seria o líder. Aí eu não entendi nada. Eu corri de lá. Eu falei, não, o líder vai ser o... Vai ser o Juliano. Ele falou com o Bolsonaro. Ele falou com o Bolsonaro. O Bolsonaro que chamou ele aqui. Aí o Bolsonaro que chamou ele aqui. Ele já tinha conseguido os votos do outro lado. E queria que eu conseguisse o daqui. Eu não posso fazer isso se eu não conversar com vocês. Nem conversar com o Paulo. Nem com o Paulo. Eu não faço isso. Já ir me pedindo uma coisa é foda. Eu simplesmente pedi para cagar e sair. E não vou ter mais. Você está entendendo? Eu não vou fazer isso, não. Não vou. Não vou. E ainda eu fiz mais um vídeo metendo o cacete do advogado dele. Não faço isso. Eu tenho honra. Aí vai ser o líder. E o líder? Você acaba olhando para mim. para assinar na frente. Eu não vou assinar? Tu não vai conseguir não assinar, Nelson. Hã? Eu não consegui não assinar. Isso aqui é claro que eu vou assinar. Eu nunca fui tão assediado como agora, tá? Nunca o palácio ligou tanto para você. Nunca ele voltou para mim. Desde a minha porta. Olha. Para Bolsonaro. E você ficou importante da noite. Fiquei importante, né? Nada como um dia após o outro. O que vai acontecer? Lembra quando eu falei... Ô, Trudes, fala em você, pô. Não, peraí. Luiz, lembra quando eu falei terça-feira passada que era fazer o esborso consensual porque a implosão já tinha acontecido? Eu falei para todo mundo, gente, eu sou uma opinião, os outros 52, pelo que eu vi, que era em consenso. Eu falei, não existe consenso. Então, hoje, eu estava correto sozinho, com o contador do mundo. Verdade. Eu sei o que acontece com o bastidores. Mas eu já comprei, pô. Vai de todo mundo. Vai. De qualquer maneira, por quê? Se pegar bico e vai rueda, tem duas a mais, manda dois embora. Tem três a mais, não tem dois embora. Qual que é o problema disso tudo? Não é isso. Ontem a gente foi na casa do Rodrigo, estava o Mendonça, estava o Rodrigo Maia, ligando com a CM, comigo com o Rueda. Eles estão loucos, esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu estou tentando segurar essa porra porque eu não quero que aconteça. Também. Se a bancada passar o recado que não está com o partido, eles vão fazer a fusão e vão liberar todo mundo aqui sem levar fundo, sem levar porra nenhuma, o meu Democratas vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. Então não tem chance de dar certo o jogo do Palácio porque eles não combinam o jogo com ninguém. Não tem chance. É impossível. Você vai? Vocês querem ver o nosso partido que a gente construiu na mão do Democratas, CM Neto? Eu não. A gente vai ficar na mão deles? Vai ficar na mão do Democratas? A gente? Não, se a gente fizer isso, eu juro, eles estão querendo uma empresa acima disso, porque tem que juntar os dois juntos, fazer um partido com o que você tenta a remissão dele. e a gente está segurando isso porque a gente não quer, porque um dia a gente brincou com isso e ele foi levando a sério o ACM, a conversa, o Mendonça estava lá ontem, o Caiado já está na conversa querendo acertar pro Valdir e a gente está segurando pelo grupo. Agora, se a mostra do grupo, qualquer piso ali já vai, vamos fazer a fusão com o Democratas. Pra mim é pra ir para lá. Sai com cinco, quatro, tentando federal. Felipe, você não acha que esse negócio ilícita pra tirar o Valdir é só pra medir uma febre de quem sairia? Não, 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 não. Eles querem tirar. Pelo amor de Deus. Valdir, Valdir. Quantas vezes você assinou? Quantas vezes você assinou? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela apresenta, você apresenta. Ela apresenta, você apresenta. Não faça só uma lista. Não faça só uma lista. Não faça só uma lista. Não tem problema. Eles apresentam, se apresentam. Quanta gente assinou? Quantas vezes? Ele assinou uma, ele assinou essa nossa lista. Qual duas? A nossa e lá. Não, basta assinou só uma. Não, então tá beleza. Só com uma por enquanto. É. Então nós temos o poder de... Isso. Se as vozes a nós jogam mais nós. Isso. E aí a expulsão, né? Aí conforme os nomes tiver, a gente vai focando as expulsões. O PSL se fundiu com o governo. Oi? E eles aí estão falando, mas tem que todos nós em governo. Mas vem cá, quem é que decide essa fusão? Não, 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 não. Eu sou contra. Se o PSL se fundiu com o governo, não vai dar um muito doido. Não vai dar um muito doido, cara. Ei, ei, ei. É mesmo? Não, não vai dar um muito doido. Não, não vai dar um muito doido. Se o seu recado é bancado, eles vêm assim. Não, não. 53 executados. Deixa eu pegar mais uma lista lá e já colher a assinatura aqui. Não, entendi. Olha quem vai assinar. Não, entendi. Olha quem vai assinar. Ó, tava assim, jovem. É ruim pra todo mundo. 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 Libera a janela, todo mundo. É por isso aí que vai pra você. Agora tá ligando, bicho. Agora eu sou o fã dele. Agora eu sou o fã dele. Ó, vamos agora. Vamos agora. O saco é que tem a quantidade de dália. É verdade, meu senhor. Eu gosto do janeiro. É um janeiro, cara. Gente com pôr nenhuma, né, irmão? É claro que eu sou. Eu não quero do janeiro com pôr nenhuma. Cada ano, nossa, cara. Vamos pra resolver isso. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não! Como é? Por quê? Hã? Vamos lá, por quê?